Fala galera do Backstage, como é que estão tudo em ordem? Vocês querem ver a Astra? Vamos mostrar aqui com o inscrito. Você é inscrito do canal? Com certeza, sempre. Ah, é? Galera, olha que legal o projeto. Esse aqui é um projeto particular. Eu costumo falar, todo mundo faz seu projeto particular, não tem boca. É que eu faço meus projetos e mostro pra todo mundo deles. Você faz o seu, você não tem um canal, né? Você não tem como você mostrar, né? Eu tenho o meu Instagram, que eu coloco uns coisinhas dele lá. Mas, assim, é igual, tipo assim, muita gente reclama das coisas que você faz e tal. Mas, cara, o projeto é seu, entendeu? Você tem que fazer... É o que eu acho, por exemplo, alguém fica dando pitaco nos seus projetos? Cara, sempre tem, mas também, tipo assim, ah, faz tal coisa. Não, cara, eu quero o carro desse jeito, entendeu? Eu pensei ele assim, vai ser assim. Igual, por exemplo, o projeto com a Ranger. Ah, faz Rapture. Eu falei, não, eu quero fazer Link. Pô, gostou, entendeu? Pô, achei muito louco o projeto do caralho. Aquela frente, nossa... Ficou legal, galera. Não, a Ranger ficou legal pra caramba. Era um carro que ninguém ligava e, de repente, o carro, tipo assim, todo mundo começou a gostar. Então, tô louco pra conhecer o seu projeto. Isso aqui já me ganhou porque é um Astra GSI, não é qualquer Astra. Não, tem que ser o GS. Tem que ser o GS, né, cara? O GS é respeito em qualquer lugar que eu vou. Então, esse que é o legal. Tanto é que, por exemplo, você passou, eu nem sabia quem era você. Eu tava aqui no posto, passou, eu falei, não, é um GSI que passou ali. É um de respeito, é um solar, você já vê que o negócio é caprichado. Rodinha, tal, freia disco nas quatro rodas. Na porta, a BS. Então, tipo assim, o povo, ah, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa, galera. O GS, nós vamos abrir o cofre, vamos mostrar a diferença do cabeçote, tudo, galera. O GS... O que? O que? Eu entendo um pouquinho do carro. É legal. É. Tipo assim, ó, eu gosto do CM dessa época aqui. Eu não gosto dessas tranqueiras chinesas aqui agora. Ah, não. Entendeu? Tanto é que você deu um pé fundo, vê o Onix atrás turbo lá, você deu um cacete. Eu não, amigo, e eu tenho um vídeo dando pó nele com o Onix turbo. Não. Não tem boca. Tem vídeo da UP, UP test stock, cara, não pega, não pega. Não pega, não pega, eu sei. Esse aqui leva 220 e some na frente do up stock, velho, não dá. Você já pisou com o Astro 8 válvulas? Já pisei com dois Astro 8 válvulas e não dá. Tipo assim, o Astro 8, com 140 cavalos, ele vai bem baixo, né? Mas depois ali dos 120, o GS, os 16 válvulas foram bem baixos. Ah, os 16 válvulas começam a cantar, não tem jeito. Cara, fala mais alto de um jeito que é inacreditável. Tanto é que meu amigo, ele tinha um e ele comprou um GS hoje porque ele gostou do 16 válvulas. Eu, se eu fosse ter um Astro, seria o GSI. Cara, tipo assim, eu tinha um Civic em 2005 e tal, eu usava ele para track day e tudo. Só que meu... Os GTX ou era o 115? Era o LX, cara. Mas eu tinha feito o swap de admissão, do coletor de admissão, coloquei do D16Y8. Aham. Tinha coletor 4.1, escape de... Tipo assim, quase um tudo que dá do aspiradão. Do 1.7zinho lá. É, e eu vou falar, já dei pau em outro com ele, velho. Legal pra cara. Só que meu sonho sempre foi um Astro GSI, velho. Meu sonho, meu pai teve um Astro Sport. Aham. Daqueles duas portas? Duas portas. Sei. Nossa, isso aí é raro, hein? Meu, ele fala até hoje que a maior cagada que ele fez foi ter vendido aquele carro, cara. Ele fala. Então, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado no Astro. Peguei o Cirque por oportunidade. Aham. Agora eu tô aqui, não vendo, cara. Onde, ó... Todo posto que eu vou de gasolina, frentista... Quer vender? Quer vender? Não, velho. Um cara de 30. Ô, tá zero e tal. Tipo assim, tem defeitinho. Tem para-choque e tal, coisa que eu vou arrumar no carro. Não tô priorizando isso agora, tô precisando mecânica. Aham. Não, é certo. É tipo a Montana do meu pai lá, cara. Primeiro é mecânica em hora, depois é funilaria. Exatamente. É o que eu falo. Exato. Mas aí é isso aí, cara. Bom, eu conheço um pouco desse carro, não tanto quanto você, mas eu vou fazer algumas perguntas pra saber se é original ou não. O farol é original ou não? O farol é original, mas fizeram máscara negra nele. Ah, fez uma máscara negra. Exatamente. Ele não é máscara negra original? Não, é máscara negra original. Mas ficou legal. Ficou legal, mas tá vendo aqueles acabamentos brancos? Eu escolhi aquele silicone branco, cara. Entendi. Ficou meio vagabundinho, mas ficou legal. E a grade? A grade é do Astra SS. Do Astra SS. Isso. Do Astra SS com símbolo Opel. Legal, hein? Aí eu fui e pintei. Tipo assim, só pintei que... Você viu um Astra da Embaixada que tem 1.4, 16 válvulas? Cara, eu vi. Quatro portas. Nossa, eu fiquei doente nesse Astra. É o motorecotec. Vim, 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 vim. Eu fiquei doente nesse Astra. É um Opel. Galera, é um Astra de Embaixada que tem no Brasil. Exatamente. Opel. Legítimo Opel. Prata. Mas é legal. Bom, aí o que esse carro tem de diferença, galera? Freia disco nas quatro... Ele tem ABS ou não? Tem ABS. Tem ABS, né? Freia disco nas quatro. Então, o problema dos Astra 8 válvulas é que além de não ter tudo que tem no GSI, é pior a insegurança, né? O carro é tambor na traseira. É assim, é... O freio do carro e do câmbio, cara. Dos Astra aqui é só freio disco na frente. Aham. É complicado de parar ele, né? Não, aqui você tá bem servido. Você tá com ABS e freia disco nas quatro. Não precisa de mais nada, né? Nada, nada. Tá tranquilo, cara. Do Cifre também não tinha freio e depois que eu peguei isso aqui eu sei que o negócio segura muito mais. Segura, né? Olha que legal. Vamos mostrar a traseira aqui. O step dele nunca rodou. Sério? Não, nós vamos ter que mostrar tudo isso aí. Olha o spoiler dele, galera, é muito legal. Olha aqui, ó. Rapaz, parece que tem a SWAT em cima da gente aqui. Helicóptero aqui em São Paulo. Avião passando a nossa cabeça. É, aqui é fora. Não. Beleza, o povo de São Paulo nunca viu uma arara voando no céu aqui. Mas o que tem de helicóptero e tudo... Não. Legal o carro, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Abrei. Vamos ver o interior. É 2004? Claro. Todos os vidros originais. Todos os vidros. Olha. Para-briz original com chassi original. Teto original. Me ganhou. Ah, deixa eu mostrar a traseira, já que o cara saiu daqui, ó. Olha a traseirinha. Com símbolo da Opel, legal. É, eu troquei o símbolo e... Eu faria também. É, eu troquei o símbolo, tirei o aço ali, deixei só o GSI. Aí eu fiz a... Essa aqui é do Aço da SS, né? Só que a do Aço da SS, ela é dentro. Eu fiz envelopado e quando fiz o fumezinho aqui... Legal. Achei que ficou outra cara. Ficou bacana. Eu quero ver o interior, galera, porque... Ele falou pra mim que o GSI dele não é com o pacote mais top. Não é. Mas eu quero ver... Esse aqui é o pacote de entrada do GSI? Cara, eu creio que... Não, ele não é porque ele tem o ar de tal e o teto. Entendi. A porta tá meio folói, como disse você. Ah, você tem que trocar esse batente aqui, né? É, exatamente. Mas isso aí é barato. Esse banco é original assim? Então, não é. Porque o original ele tem airbag, entendeu? Mas foi um trampo bem feito nele, entendeu? Eu achei legal. Ficou parecendo o original da época, porque ele é perfurado no meio e do lado... Uma coisa também que você fala, as costuras de linha grossa do volante que foi feito... Cara, foi muito legal isso aí também que eu achei legal. Agora, eu trocaria essa manopla que você colocou aqui. Ó, eu achei uma do Vectra Opel. Legal. É 600 pau original, mas eu vou fazer questão de comprar. É caro. Manopla de câmbio é uma das coisas mais caras. Eu tava conversando com o Luiz que tem um HB20, é 600 reais. É isso mesmo. É 600 reais. Não tem jeito, cara. Manopla de câmbio é caro mesmo, não tem como. Bom, volantinho revestido em couro. Deixa eu ver a chave dele como é que é. Ah, chave normal mesmo, né? É chave de GM mesmo, antigo, né? Tá meio azuladinha, mas tudo isso eu vou arrumar, cara. Painelzinho de fundo branco. Retrovisor anti... Olha, olha o teto solar, galera. Muda esse console aqui do teto. Olha que legal. Ele funciona direitinho também. Funciona, né? Olha que legal. Vamos mostrar aqui pra vocês a ignição. Olha a quilometragem. 200 mil km? Peguei aqui 195. Aham. Você tá recente com o carro, então? Peguei ele em novembro, cara. Olha, mas acho que seu trambulador tá meio zoado. Já vou, eu zoei ele no... Ai, mano. Como que baixa o volume aqui? Pode baixar o imposto normal. Isso. Então, eu zoei esse câmbio tirando uns pega lá na Bandeirantes, cara. Mano, o que você aprontou com essa malavanga de câmbio que tá com essa tampa de volks aqui? Eu peguei assim, cara. Pegou assim? Peguei assim. Ah, então foi o dono anterior, então. Ah, o que eu fiz também, eu tirei o cinzeiro e adaptei o carregador ali, ó. Eu tirei o cinzeiro de cigarro e fiz isso aí. Tem alguém que fez. Esse tapete... Ah, o tapete de dez e dezesseis válvulas. Cara, é legal cabendo o astro, é soft touch até aqui embaixo, galera. É bem legal. Muito bacana. Ah, e o seu... Você falou que tá sem o mostradorzinho digital, mas isso aqui dá pra pôr, fica legal pra caramba. Dá pra pôr o computador de bordo completo, galera, aqui. Dá pra pôr o computador de bordo e o piloto automático. O piloto automático vai nessa alavanca aqui e o computador de bordo vai naquela. É coisa barata. Você acredita que a Montana do meu país, se você reparar nos vídeos, essa chave de seta aqui já coloquei com os botãozinhos pensando em pôr o mostrador. Depois você repara. Eu vou dar uma olhada, mas é exatamente isso que eu quero fazer nesse carro, entendeu? É. Regulagem elétrica dos faróis. Farol de neblina traseiro. Dianteiro e traseiro. Né? Esse aqui é um GS legítimo, tá, galera? É uma delas pra caramba também. Eu imagino. O que eu quero mostrar pro pessoal agora é o cofre do motor. Pra eles verem que não tem nada a ver com aquele motor 2.08 válvulas. Deixa eu desligar aqui. Pera aí, ó. Ele não trata não. Pode deixar isso aqui. Pode deixar a chave aqui? Tá. E você sabe, eu sou originalista e eu colocaria aquele som original da GM. Tô louco pra comprar ele. Tô louco pra comprar ele. Só que tá difícil de achar, né? Ah, não acho. Eu mesmo já procurei. Não reparo. Não acha. Ah, e eu colocaria o porta-óculos aqui também. Dá pra pôr. É baratinho. Com acabamento de veludo. Exatamente. Deixa eu ver. Eu quero fazer teto preto nesse carro. Eu quero fazer interior totalmente black nele. Puta, mas vai dar um trabalho pra você. Cara, eu vou fazer em casa. Principalmente aqui. Não, isso aqui você tem que passar um primerzinho e tinta plástica. Vai ficar perfeito, cara. Fica perfeito. Não, vai ficar legal, cara. Eu vou querer ver esse projeto depois, quando tiver pronto. Vou terminar ele, cara. Pedaleirinha de alumínio original GM dá pra pôr. Então, eu vou... Às vezes uma soleira também. Então, eu achei o kit com a soleira. Aham. O acelerador, freio, embreagem e tal. Mas põe coisa original. Não, não vai pôr coisa paralela, não. É original, velho. Tipo assim... Porque esse carro aqui é uma joia, cara. Deixa eu ver. Ah, eu quero ver também o estepe que nunca desceu. Antes de ver o motor. Olha aqui o banco de trás. Com apoiador de braço. Isso é legal. Essa aqui é a época de ouro da GM, galera. Esse aqui que era legal. Eu não gosto dessas porcaria chinesa que hoje tem. Mas essa época aqui era a época de ouro da GM. Cara, tipo assim, um carro com 202 mil quilômetros. 2003, 2004, né? Uhum. E nunca desceu o estepe. Será? Nunca desceu, cara. Eu tirei esse estepe esse final de semana atrás aí. Olha só. Nossa, é verdade, ó. Nunca desceu, cara. Cinco furo. 514. Quer ver? Agora eu vou matar a charada, ó. Olha aqui, ó, galera. Fabricação do pneu. Na quarta-gésima, não sei como é que fala. Na quarta-gésima, na quarta semana de 2003, que esse Pirelli P6000 foi fabricado. Então, realmente, é o estepe original de fábrica e, pelo visto, realmente nunca desceu, ó. Tá com... Até os plastiquinhos dali do triângulo é original também. É, ó. Não, legal mesmo, cara. Isso que... É uma raridade isso aí. Porque hoje os estepe dos carros é tudo bagunçado. O povo troca, some com o estepe, acaba com tudo. É isso aí. Né? Vamos ver o cofre do motor. Agora eu vou mostrar pra vocês o cofre do motor. Tem cofre aqui? Abre aí. Sei que vai abrir e fechar, porque depois eu bato o capô dos outros. Ah... Aí sim, ó. Manta acústica. Cara, tem a manta... Ó, a manta já começa pela manta, que os outros não têm. É. É. É... É isso aí, claro. Cara, olha o cabeçote, galera. 16 válvulas. Esse aqui é um cabeçote... Esse é o X20XEV. XEV. É quase um C20, entendeu? É quase um C20XE. Olha que legal, galera. E... Tá aqui, ó. Bobina. Tá vendo? Ele é tampado. Aquele que você vê com as bobinas, não. Aqui você tem uma capa por cima. Exatamente. Ó o corpo de borboleta aqui. Né? Ainda é corpo de borboleta... Como é que fala? O analógico, que responde muito bem. Exatamente. Isso que é interessante. Que você pega o Astralis mais novo, é tudo acelerador... Tudo eletrônico, nossa. É horrível. Esse aqui, você afunda o pé e levanta a cara na hora, né? Turbinado, Dudu. E aí, rapaz? Como é que você tá, moço? Tudo bem? Eu vi seu carro ali e falei... Cadê o Vinspec? Por que que você não foi lá pro Power On? Ah, eu disse que acabou as vagas pra acelerar. Ah, tá boa, gente. Tá arrumando. Tá arrumando. Ah, mas eu falei direto com o Bernasconi. Ele não arrumou pra mim? Não arrumou? Não. Não. Beleza. Aí sim, hein? Dudu, a curiosidade desse carro. Eu tô usando... O óleo dele, o manual pede 15,40... Aham. Tô usando 5,30 sintético Motu, cara. Aí sim. Não, cara. Isso aqui vai longe, então. Fluidozinho original... Olha, parece que foi trocado o reservatório. O reservatório é novo. É novo, eu troquei, pô. Legal. Assim que eu peguei, eu já troquei, né? Só essa bateria Yokoama, que nunca vi. Ah, tô só esperando lá pra trocar isso aí, velho. Coloca uma Sedel Cozinha original. Não é caro, não é caro. Então, eu quero fazer assim, cara. Tipo assim, eu quero deixar ele o mais próximo do original possível. Legal. Uma bocadinha dele. Exatamente. É o que eu gosto de fazer. Exatamente o que eu gosto de fazer. Me identifiquei bem com os seus projetos. E aqui tem um filtro, tá de papelão ou tá o... Tá de papelão, mas é novinho, cara. Troquei, tipo assim, eu quero tirar isso porque eu quero pôr um intake nele. Legal. Entendeu? Ou eu tô pensando, ou um intake ou eu coloco um Cayenne box nele. Pra você ver, eu sempre reparo a tomada de ar, ó. Pode ver a do Aster. Ele pega também o da grade. Pá! Já filtra. Ah, pega aqui, ó. Ela já pega, faz esse caminho e já, ó, direto dentro do corpo de borboleta também. Muito bacana. Esse carro tá bem original, cara. Não, tá mesmo. Tem muita peça nele original. Muita coisa original. Isso que fez eu comprar ele, entendeu? Não, legal pra caramba. É muito difícil alguém comprar. Não, é, é. O povo meio que tem preconceito, né? Inclusive, eu já fiz uma manutenção nele já. Eu coloquei tudo original, cara. Vela, cabo de vela. Tudo original. Tudo. A junta do coletor de escape também. Tudo. Tudo, cara. O povo tem preconceito. Mas eu não, por exemplo, a Filder eu peguei com 200 mil quilômetros. Aquele Uno eu peguei com 200 mil km. KM. Então, tipo assim, eu não tenho preconceito com KM, não. É só o povo que tem. O dia quando a Filder quebrou o vidro dela, eu te mandei uma mensagem no Insta. Puta, porque era uma época que eu tava te sentindo bem triste, cara. Aham. Aí eu falei, ô, desanima não, tal, vai tá tudo certo. É. Mano, que coisa louca, velho. Legal, né? Nossa, eu tenho... É isso aí, galera. Mostrei pra vocês aqui o Astra em detalhes. Mostramos no geral. Mas esse aqui é um Astra legal, galera. Muito bacana. Você dá pra fazer uma voltinha de uma puxada aqui também? Ah, eu tenho medo depois de polícia vem. Eu tô evitando a celeira com os carros. Tô evitando mesmo, pra não ter confusão pro meu lado. Por isso que eu tô mostrando os carros parados. Não, é beleza. Mas é isso aí. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado disso aqui, de conhecer. Vocês já viram um Astra GSI na cidade de vocês? Comenta aí, porque não é fácil de ver. Nem é aqui em São Paulo. Não é fácil. Todos os carros, vocês vêm. Ah, detalhe. Esse aqui é o câmbio F23. Ah, esse é o câmbio mais top. Esse aqui aguenta 400 cavalos, cara. Aguenta. Esse câmbio F23, pra quem não sabia, galera. Esse câmbio F23 da GM aí, ele é importado. Vem da Alemanha. E é um câmbio que aguenta cacete pra caramba. Tanto é que deixou de vir depois. Tanto é que foi isso que fez eu comprar ele também. Porque eu queria muito o F23 e só saiu... Não, você pegou a melhor configuração de Astra. Vermelho, GSI. Enfim, show de bola. Parabéns pelo projeto. Na hora que estiver pronto, eu vou querer ver. Fechou? Vamos, vamos, fechou. Então é isso aí. Ó, ó, ó. 550, ó. Lindo, hein, velho? Legal. Mas é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Beleza, galera? Falou! Falou! Falou!